Bom dia galera, estamos aqui em Oriculina uma vez, feira todas as quintas, mas vai uma pesquisa de peça aqui na feira dos animais, ovelha, cabas e porco, show de bola, vamos aqui a pesquisa de peça, valeu, quero agradecer a todos, você chegou no canal, se inscreva, eu sou o Vainha, para fortalecer o canal, essa é a letra no jogo, vamos que vamos, valeu. É galera, aqui ó, caba leiteira, parida a partir de mil reais aqui ó, coisa boa de qualidade, tá parida de quantos amigo? Parida de um né? Quanto que é o boda? O boda é quanto? É mil, mil reais ó, boda ó, quer deixar teu contato? Pode dizer, 91, 25, 46, 23, 46, 23, fala com quem amigo? Sidney, fala com Sidney, aqui em Oriculina, foi de bola viu, interessado só ligar para a nossa amiga aqui, valeu Sidney, boas vendas aí viu, valeu, obrigado 2x280, né, 2x280, né, 3x280, né, 3x280, galera, isso aqui 2x280, ó, coisa boa de qualidade, em Oriculina, Pernambuco, feira todas as quinta-feiras, viu, show de bola aqui ó, borregadinha primeira de luxo, 2x280, 2x280, esse e dois é quanto mesmo? Esse dali, esse dali é quanto? 3x220, 3x220, coisa boa viu, show de bola 7x220, amigo, 7x220, você pede nos dois, né, 2x280, aqui por 700 reais, coisa boa de qualidade aqui viu, show de bola 7x220, coisa boa viu, coisa de luxo 8x220, olha galera, aqui ó, 2x280, o borrega já ganha, coisa boa de qualidade viu, 500 reais 8x220, coisa boa de qualidade, 2x220, coisa boa de qualidade viu, show de bola 8x220, olha galera, aqui ó, as mais menores, 100 conto, esse maiorzinho aqui é 200, coisa boa de qualidade viu, show de bola aqui ó, 3x220, 2x1192, 1x020, 1x421, 2x280, 2x221, 1x421, 2x1192, 2x121, 1x421, 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 1m421, 2x21, 1x421, 1x1021, 2x1okienty�로 Great Rate, 1x121, 1x220, 2x121, 4x121, 2x11, 2x121, 3x121, 2x121, 2x320, 2x1, 2x1 domineis de 11x1, 1x421, 1x1ophxio bakedade à 9x22018, 1x21, 2x1, 2x121, 2x1, 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 1x2, 1x2, 2x1, 2x3, 2x1, 2x1, 1x2 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL